Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para fazer mais um unboxing com o material do Guild Generation Já falamos daquele álbum ali, o The First Album E agora vamos falar do segundo, o U Como vocês podem ver, continua rosa né? Fazer o que? Igual o primeiro ali, mas o padrão mudou, nitidamente Agora adotaram o padrão que chamam de Digbook Vamos dar uma rápida olhada pelas páginas aqui Já que na internet tem um monte de vídeos Só que os caras enrolam pra caramba né? Então vamos fazer um jogo Rapidex Aqui o nome das meninas Qualidade da imagem, não é lá essas coisas né? Não está sendo filmado com uma câmera profissional Então, apesar de estar em HD, não quer dizer muito não As meninas sentadas na mesa Aqui atrás, vários LPs, incluindo aqui ó Michael Jackson Thriller Aqui temos o CD da Madonna Aquilo ali é o Greatest Hits, eu acho E um, como eu digo, um bebê careca zoado né? Vamos agora mostrar página a página Essa aqui é a Taeyang Soyang Tiffany Sunny Hyoyang Yuri Yona Jéssica Jessica Seuyan Acabou Aqui Aqui temos várias imagens dela Incluindo aquela que elas estavam na mesa Com vários bagulhos atrás Aqui um mosaico com várias imagens Aqui começa a ter os agradecimentos Muitas imagens Muitas imagens pessoal Muitas imagens com qualidade Isso é o principal material espetacular Coisa que a gente não vê aqui no Brasil né? A não ser raras, 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 raras edições aí Não consigo me lembrar Mas tem Algum cantor, cantor ou grupo Não sei mais Lá na Coreia isso aqui é praxe A partir daqui Letra das músicas Se você for esperto Conseguir entender Eu Bato palma Porque isso aqui não tá romanizado não Mas na internet se acha romanização Bom Fim Aqui temos o disco né? O disco Está Espetacular É um CD Que muda completamente Comparado com o primeiro Aqui temos Uma foto que Daria um belo do wallpaper Um pôster também E é isso aí pessoal Aqui o O adesivo holográfico da conca Bom Como no primeiro Vem um panfleto E dessa vez Vem um card Temos aqui Um panfletinho Tá aqui Vá o primeiro Com os anúncios aqui Da SM E o card Com a imagem delas Com a imagem delas O card naquele famoso estilo Não pode ser vendido separadamente É isso aí pessoal Mais um Unboxing aí das meninas E como eu falei Vou estar sempre fazendo Um unboxing De algum material delas O próximo Obviamente Dando sequência Vou estar falando do terceiro álbum O The Boys Se não Aparecer Nada em minha mente Vai ser o terceiro mesmo Valeu então pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau